A fábrica de fertilizantes Araucara Nitrogenados volta a operar depois de 4 anos parada. Com a reativação da unidade, aprovada pela Petrobras, a fábrica vai produzir diariamente 1.900 toneladas de ureia e 1.300 toneladas de amônia, matéria-prima na produção de fertilizantes agrícolas. Toda a ureia nossa tem sido importada porque as nossas plantas de fertilizantes estão todas paralisadas. A primeira, que é a ANSA, ela vai marcar a retomada da área de produção de ureia aqui no país, que traz segurança alimentar para a gente, porque esse é o produto que a gente precisa, é o principal produto agrícola nitrogenado para poder fazer as misturas e aplicar na agricultura. As atividades estão programadas para o segundo semestre de 2025. Adquirida pela Petrobras em 2013, a fábrica é estratégica na produção de fertilizantes, o que deve reduzir a importação de insumos. Isso está previsto no segundo semestre de 2025, aqui à ANSA, a gente vai passar a produzir 8% do que a gente demanda de ureia no mercado nacional. Na medida que a gente puder partir as outras fábricas, a gente tem uma expectativa de chegar em torno de 33% a 35% da demanda interna, reduzindo ainda mais essa importação. Além da reativação da fábrica, o governo federal vai anunciar investimentos na estatal refinaria Presidente Getúlio Vargas, também em Araucárias, no Paraná. A refinaria é responsável por 15% do mercado nacional de derivados de petróleo. Já em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, o presidente Lula vai visitar a fábrica da Renault. Maior mercado da marca francesa fora da Europa, o Brasil é estratégico para a exportação dos veículos produzidos pela montadora. Só na linha de produção do Paraná, são mais de 45 veículos por hora e mais de 30 mil empregos diretos e indiretos. Essa fábrica é uma fábrica bastante moderna, é uma fábrica que tem o reconhecimento do World Economic Forum, é a única em toda a América Latina que tem esse reconhecimento como uma referência na indústria 4.0. Então é uma fábrica bastante moderna e uma fábrica também bastante sustentável. Nos últimos dois anos, a montadora investiu mais de 5 bilhões de reais na planta de produção. São hoje 800 engenheiros que trabalham para projetos para a Renault do Brasil, para outros países da América Latina, mas também participam de vários projetos globais. Esses carros que nós produzimos aqui, veículos de passeio e veículos comerciais, são exportados para vários países em toda a América Latina.